Boa noite, eu gostaria de cumprimentar três coentas dessas crianças que se iniciam aí nessa caminhada que é longa. Aqui tem vários atletas, citando aqui os coentas, o Gostemir e o Vigardinho, que criaram bastante brilhantemente essa caminhada. Não é fácil, é árduo. Queria cumprimentar o vice-prefeito Edson Estadual, vereador do Gia Marte, representante da Câmara Municipal, presidente do Unimédio, a URA, os demais diretores, todos os atletas, e dizer que essa iniciativa aconteceu com o comissor João Marinho Neto, que está aqui presente, e nós estamos fazendo o aniversário de duas décadas de existência da Câmara Unimédio. Um evento que teve o início e uma sequência até hoje, graças ao apoio dessa entidade que, não só na Câmara Unimédio, como nas demais modalidades aqui presentes, já citadas, é uma entidade que favorece muito a gente melhorar ainda mais as qualidades do nosso esporte aqui no Unimédio. Obrigado, meu irmão. Só para finalizar, desejando a todos, todas essas crianças, uma boa proteção. Obrigado.